A bola rola no chão de terra, Patita começa, a vida espera Criança descalça, sem rumo ou chuteira A realidade não é brincadeira O corrego a céu aberto, o banho pra se refrescar Pra sede não tem quem toreide, o sol é para se secar Almoço não tem todo dia, a bola ajuda a esquecer Se der muita sorte é um meio de sobreviver A bola rola no chão de terra, Patita começa, a vida espera Criança descalça, sem rumo ou chuteira A realidade não é brincadeira O corrego a céu aberto, o banho pra se refrescar Pra sede não tem quem toreide, o sol é para se secar Almoço não tem todo dia, a bola ajuda a esquecer Se der muita sorte é um meio de sobreviver Pra sede não é próximo Pra sede não tem todo dia, a bola rola no chão de terra E essa noite não tem tudo para se철 Nem tenho todo dia, eu acho que se tente 6 pessoas Mãeiro no chão de terra, mas nunca temijo